Música Galera, estamos aqui no encontro de Cavaleiros de Hortolândia, equipe HTV, trazendo pra você o melhor da festa, está bombando, mostra aí, CJ! Sigam! Bueno, agárrate la brocha, que me llevo la escalera! Gente, TV Hortolândia, agora! A Hortolândia está muito bom, viu? A Hortolândia está de parabéns, e hoje eu estou sem chapéu, mas hoje eu vou arrancar o chapéu para a Hortolândia, viu? Um abraço! Estamos aqui homenageando o meu amigo que morreu, que fazia parte da comitiva, mas a gente está aqui mantendo a animação sempre! Música Estamos aqui no encontro de Cavaleiros de Hortolândia, e aqui com o meu amigo Cidinho! Cidinho, que é uma personalidade aqui da cidade, ele é dublê, ator e escritor, e é o imitador dos cantores da cidade, tudo bem, Cidinho? Tudo bem, alô Hortolândia! Hortolândia é cultura, gente! É isso aqui, ó, festa bonita, galera das comitivas, tudo aí, obrigado pelo carinho! Um abraço do Cidinho e o Eduardo Costa ao vivo! Você pode revirar o mundo, que não vai achar ninguém melhor que eu! Aí, nós vêm aqui para juntar todo mundo, é chique no último Hortolândia! E o que você está achando da festa? Ótima! E quem quer mais? E tem umas 10 vezes do ano, não vai perder com certeza! Bom, meu nome é Caroline Franco, eu sou a rainha do Hortolândia de 2014, eu sou muito feliz estar nesse dia paralelizando com vocês! Essa festa é muito boa para a cidade, é um evento do nome Regiane, que tem simpatia do Hortolândia de 2014, é um prazer estar aqui para a cidade, seu aniversário, 24 anos, como a gente sabe, Hortolândia é uma cidade trompeira, e para ter um aniversário de Hortolândia, o encontro de cavaleiros é um prazer imenso! Espero todos vocês no rodeio, não vai ser mais a gente, mas a gente vai falar para o prestigio! Eu encontrei aqui prestigiando o encontro de cavaleiros, pato e vilão! Aô, potência! Estamos aí juntos aí, prestigiando a festa, esse evento maravilhoso na nossa cidade, Hortolândia sempre aí, esse movimento caipira, nós somos o interior aqui, sempre se movimentando para fazer esses eventos aqui, pato e vilão tem que estar dentro! Uma festa dessa aqui, ó, essa aqui era para ser o destino do rodeio de Hortolândia, e não está tendo, porque não sei, não estou entendendo porque não está tendo um rodeio! Hortolândia merece o rodeio, tem que ter! Eu queria informar a todas as pessoas que gostam do mundo calto e sertanejo, como a festa do peão, a festa do peão de Hortolândia como uma festa tradicional e cultural, agora a Comissão de Agricultura, Abastecimento Rural, votou o projeto de lei e aprovou o rodeio como evento cultural e popular, isso é lei federal, tá? E mais um detalhe, a Comissão também da Promotoria do Estado de São Paulo deixou bem claro que aquela lei de perímetro urbano não se aplica a rodeios que acontecem uma vez por ano, rodeios nômade, rodeios itinerante, então a festa do peão não existe nenhuma burocracia legal que impeça a festa de acontecer! Quem está falando por aí que não vai ter festa do peão de Hortolândia é mentira! Procura ver certinho porque festa do peão vai ter! Adoro! Feliz, 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 muito feliz! E é isso aí, Hortolândia! Chegou com tudo! O pessoal de Hortolândia não quer rodeio, mas a rede é curta aí pra cima! Gente, e na TV Hortolândia? Adoro! Tá bom demais! Gente, tá tudo muito bom! Nós vamos ficando por aqui! Até mais! Confira nosso bloco de notícias todo dia, toda hora, aqui na HTV, a nossa TV!